Fala galera, boa noite, aquele abraço pra você que tá ligadinho na nossa Rede Mais, uma ótima semana pra você, muito obrigado pela companhia, tá bom? Eu começo com a Série D do Campeonato Brasileiro, os times da região entraram em campo e infelizmente perderam, olha o resultado. No sábado, o Pouso Alegre perdeu por 3x0 pra Inter de Limeira, esse jogo foi em Limeira, no interior de São Paulo. Ontem, a Caldense foi derrotada por 2x1 pelo Real Noroeste no Espírito Santo. O Pouso Alegre continua com 3 pontos, venceu a primeira, perdeu a segunda, a Caldense tem 1 ponto ganho, já que no primeiro jogo empatou em casa contra a Inter de Limeira. O campeonato é relativamente longo, mas os times precisam se acertar pra brigar por vaga lá em cima, vaga pela classificação pra fase de mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. Agora a Série B do Brasileiro, o Cruzeiro jogou fora de casa no Clássico Mineiro contra o Tom Bense e o jogo terminou em 1x1. Vamos aos gols! Os gols da partida saíram em cobranças de pênaltis durante o segundo tempo. Ciel converteu para o Tom Bense. Nos minutos finais, Rodolfo foi derrubado na área por Manuel. Com o auxílio do VAR, o árbitro marcou a infração pra vibração da torcida cruzeirense presente em Muriaé, na zona da mata. Eduardo Brocchi fez o gol do empate, 1x1, placar final. A gente não pode também achar que um ponto fora de casa é ruim, é uma competição muito difícil, nós vamos enfrentar muitos jogos difíceis. Temos que ver as coisas positivas que foi hoje, foram muitas coisas positivas e continuar trabalhando, o caminho é muito longo. Com o resultado, o Cruzeiro ocupa o décimo lugar na tabela de classificação da Série B e volta a jogar amanhã, recebe o Londrina no Mineirão. Que a torcida nos apoie, nos ajude, que vai ser um jogão, vai ser um jogo difícil, mas que a gente com certeza vai atrás do nosso objetivo, que é os três pontos pra tabela. Difícil, porque não tem time bobo. Por mais que a Caldense seja superior ao Tom Bense, entrando em campo as coisas se igualam. Então, 1x1, resultado fora de casa, não pode ser desprezado pelo torcedor. É claro que o Cruzeiro queria a vitória, os jogadores também, mas e o empate? Paciência. Tá somando ponto o Cruzeiro na Série B do Brasileirão. Agora a Série A, a Elite, porque o Galo, dessa vez o Galo não ganhou. Parecia que venceria, estava vencendo por 2x0, mas cedeu empate ao Coritiba. Roda! Uma camisa diferente. Metade listrada, metade branca. Para celebrar a conclusão de 50% das obras do Estádio do Galo, a Arena MRV. Mas se teve alguém que sujou o uniforme no primeiro tempo, foi o goleiro do Coritiba. Olha aí o Alex Muralha saltando para evitar o gol de Rubens. E também do Nátio Fernandes. Sorte dele, que a pontaria do Hulk não estava tão calibrada para chutes de longa distância. Mas para dar assistência, sim. Um passe primoroso para Savarino abrir o placar no Independência. O venezuelano do Galo ainda marcou o segundo gol, depois do escorregão do lateral Guilherme Biro. Já o goleiro Everson do Atlético, que foi pouco ameaçado na primeira etapa da partida, viu o Coritiba ganhar força nos últimos 45 minutos. Fabrício Daniel fez grande jogada pela esquerda e cruzou para Igor Paixão chutar forte. 2x1. Na sequência, o goleador virou garçom. Igor Paixão deu este presente para o argentino Adrian Martínez empatar a partida. 2x2, placar final. Apesar de ter deixado escapar a vitória, o Atlético manteve a invencibilidade como o mandante. Não perde a 37 jogos em casa. Dois jogadas por esquerda, nos empataram no jogo. Pode passar, pode passar, nos tem que servir para aprender. Não sempre se pode ganhar. Primeiro tempo o Galo foi melhor, segundo tempo, né? Caiu muito de produção, a zaga ficou vulnerável, deu espaços e o Coritiba aproveitou. Campeonato Brasileiro é complicado. Galo tem que entrar atento em todos os jogos. Ainda mais que entra como favorito, então todo mundo quer tirar uma casquinha do Galo. Vamos a outros gols do Campeonato Brasileiro. Destaque para o frangaço do goleiro do Botafogo e para a derrota feia do América. Roda! O Internacional foi até o Maracanã e se deu bem. 1 a 0 contra o Fluminense com este gol de alemão. Este também foi o placar em Curitiba. Terence fez de pênalti Atlético Paranaense 1, Flamengo 0. Em Bragança Paulista, logo no primeiro minuto de jogo, Alejandro pegou o rebote e colocou os donos da casa em vantagem. O São Paulo empatou no segundo tempo com esta cabeçada de Éder. Clássico na capital paulista. O Palmeiras de Gustavo Gomes deu um chocolate no Corinthians. Novo escanteio e desta vez quem cabeceou foi Rony. Dudu chutou de canhota para fechar a conta. 3 a 0. Marlon Freitas do Atlético Goianiense chutou de longe. E o goleirão Diego Loureiro do Botafogo engoliu um frango. Vale até replay. No último lance da partida, Leandro Bárcia jogou contra a própria rede. O gol contra selou o empate do Botafogo em Guiânia. O América foi atropelado pelo Santos. Marcos Leonardo abriu o placar. E Vinícius Zanocelo marcou os outros dois gols do Peixe na Vila Belmiro. 3 a 0, resultado que deixa o time paulista na liderança do Brasileirão com os mesmos sete pontos que o Atlético, mas com o melhor saldo de gols. Já o América caiu na tabela. Ocupa agora a décima terceira posição com três pontos ganhos. O América foi muito mal. A defesa não acertou nada, bateu cabeça. Os gols do Santos tiveram erros infantis da defesa do América. Como o jogo foi fora de casa e isso ameniza um pouco, pode ser considerado um resultado normal, mas do jeito que foi, Wagner Mancini vai ter muito trabalho para arrumar o setor defensivo do América. Sobre o jogo do Botafogo, que frangaço do Diego Loureiro. Já começou errando com os pés, depois tomou aquela ema debaixo das pernas. Botafogo precisa se resolver urgente com o goleiro. Gatito estava no banco, está se recuperando, mas o Diego Loureiro não é, na minha opinião. Jogador não é goleiro para time de Série A. Muito instável. Mudando de competição, agora eu falo do módulo 2 do Campeonato Mineiro, que começa na próxima quarta-feira. Amanhã eu vou falar mais sobre a competição. E hoje já adianta que nós temos cinco times da nossa área de cobertura. Ó, só para esquentar, para deixar você no clima. O Tupinambás vai jogar em casa contra o Boa na quarta. O Vec recebe o Uberaba. O Coimbra joga em casa contra o Nacional de Muriaé, nossa área de cobertura. O Aimorés de Ubar pega o União Lusiense. E o Ipatinga recebe o Tupi, tradicionalíssimo de Juiz de Fora. Então, bem legal o módulo 2, dois times sobem para a Elite. Amanhã eu falo mais da competição. Deixa eu pegar aqui, pode mudar a tela para o símbolo do Vec? Tá aí, ó. Porque o Vec, opa, saí do quadro, já voltei. Vai jogar na quarta-feira, como eu disse, às sete da noite em Varginha contra o Uberaba. Os dois times fizeram a final da segunda onda do Mineiro ano passado. Uberaba campeão e o Vec vice. Por isso os dois subiram. Então, olha aqui o que eu tenho para você, ó. Cinco pares de ingressos para esse jogo em Varginha. Pode encher a tela com os detalhes para a gente? Para você participar é muito fácil. Basta você mandar uma mensagem para esse WhatsApp. 984056205 com a frase Eu quero ver o Vec jogar. Tá bom? As pessoas que mandarem para esse WhatsApp vão concorrer. Amanhã, no programa de amanhã, como o jogo é já na quarta-feira, eu vou fazer os sorteios. E cada pessoa sorteada vai ganhar um par de ingressos para a estreia do Vec em casa pelo módulo 2 do Campeonato Mineiro contra o Uberaba. Participe, tá bom? E para a gente encerrar o ataque de hoje, eu termino mais uma vez com o assunto inusitado. Pela Série D do Campeonato Brasileiro, um torcedor de Santa Cruz ficou insatisfeito com o time que perdeu para o Asa e invadiu o campo para ensinar como o goleiro deve jogar. Não tá acreditando? Então olha só. A partida aconteceu no estádio do Arruda e foi vencida pelo Asa, de Alagoas, por 2 a 1. A atuação do goleiro do Santa Cruz não deve ter agradado ao torcedor, que foi até o campo para mostrar como se faz. Ele pulou para um lado, para o outro, sob aplausos e vaias das arquibancadas. Após o showzinho, ele foi retirado do gramado e escoltado pela polícia militar. É cada uma que aparece em futebol brasileiro tem chamado muita atenção recentemente pelos casos inusitados. Já teve gambá no campo, o cachorro que pegou a bola, agora o torcedor goleiro. E é claro, a gente mostra tudo aqui no ataque. Só repetindo para você que não anotou, tem gente pedindo o telefone WhatsApp para você mandar a sua participação para concorrer a dois ingressos para o jogo do VEC quarta-feira em Varginha. Esse telefone é 98405-6205 com a frase Eu Quero Ver o VEC Jogar. Muito obrigado pela audiência. Amanhã, já com sorteio, nós estaremos de volta aqui no ataque na tela da nossa querida Rede Mais. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 Obrigado.